E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KJ Center. No vídeo de hoje eu tô indo fazer o vídeo do unboxing do... Gente, calma aí. Ah não, tá certo. O unboxing do sorteio, né, que eu ganhei do canal do Edzoff, né. Pra quem não conhece aí, o canal do Edzoff é um amigo do canal aí, né. Ele curte pra caramba a Digimon também. E eu conheci ele através do vídeo que ele fez de 24 horas com um bichinho virtual. Vídeo bem legal, curti pra caramba. E desde esse momento eu fiz meio que uma amizade aí com o canal Edzoff, né. E eu participei de um concurso que ele fez do canal dele. Pra quem é mais um pouquinho mais antigo aí no canal, já viu aquele vídeo que eu fiz um Digimon, né. Um Fakemon, na verdade. Era pra ser um Pokémon, o meu acabou virando mais um Digimon. E no final eu acabei ganhando o concurso. Então eu fiquei bem feliz, né. E tá aqui, eu fui lá na minha caixa postal. Sorte que eu consegui ir lá buscar isso ainda, porque... Se não me engano, ia ficar até na caixa postal até dia 19, se não me engano. E eu busquei ele no... Na verdade eu busquei isso aqui, acho que foi na... Não lembro que dia que foi. Foi na semana passada, retrasado, alguma coisa assim. Mas eu não tive tempo de fazer o vídeo, porque eu peguei isso aqui e fui viajar. Então eu não tive tempo realmente pra fazer o vídeo, né. Então o vídeo tá meio atrasado aí, mas o que importa é que eu tô indo trazer pra vocês aí o vídeo, né. Então tá aqui. Ele mandou pra mim a caixa postal. Caso vocês queiram me ver alguma coisa também, minha caixa postal tá aqui, ó. Mostrando pra vocês aí agora. E o que que é isso? Isso aqui é um volume do mangá de Naruto, né. Pra quem conhece aí meu no canal, já viu... Há muito tempo atrás, acho que há uns dois anos eu fiz um vídeo sobre a minha coleção de mangá. E sabe que eu tenho bastante, né. Minha coleção de mangá tá muito maior agora. Mas eu nunca tive um mangazinho de Naruto. É a primeira vez que eu vou abrir um mangá de Naruto aqui, né. Vou ver um mangá de Naruto na minha frente mesmo. Eu tô enrolando porque eu não tô achando aqui meu estilete, tá, pessoal. Por isso que eu tô enrolando pra caramba. Enquanto eu procuro meu estilete aqui. E como eu falei, é a primeira vez que eu vou ter um mangazinho de Naruto aqui, né. Então, bem interessante e bem legal. Achei o estilete, como vocês viram aqui. Então eu vou abrir aqui. Eu vou tomar cuidado pra não mostrar o endereço da Disoff aqui, né. Vou tentar cortar aqui sem estragar nada também. Porque eu sempre tenho mania de estragar alguma coisa quando eu vou cortar coisa de carta, assim, né. Então dessa vez eu vou tentar não cortar nada. E tá aqui. Beleza. Vamos tirar aqui, então. E colocar pro lado aqui a embalagem pra não mostrar o endereço do nosso amigo aí, né. E tá aqui. Manguinho de Naruto Gold número 24. Muito legal. Ó, o Edza falou que esse aqui era o xodózinho dele, né. Realmente dá pra ver que era o xodózinho mesmo. Porque o mangá tá bem usadinho. Tá bem. Realmente dá pra ver que ele foi muito lido, né. Bem legal mesmo. Aqui a capa. Bem interessante, né. Número 24, Naruto Gold. Nunca tive um mangá de Naruto. Primeira vez que eu tô com o mangá de Naruto na minha mão. Eu não sei qual que é a diferença de Naruto Gold pro Naruto normal. E tem vários outros, né. Vamos ler aqui, ó. Enquanto a luta entre Naruto e Kimimaro avança, Sasuke surge no tonel onde repousava e sai disparada. Com suas costas voltadas para Naruto. Será tarde demais? O confronto contra os ninjas do som continua com novas surpresas. Na época custava R$16,90 esse mangá, né. Em própria Promenade de 12 anos. Tá tanta criança que assiste ler Naruto, né. Bem legalzinho, né. Vocês podem ver que realmente ele foi muito lido. Tanto que aqui na parte do Gold já tá até desgastado, né. Vamos abrir ele aqui pra ver como é que tá. Então, bem legal. Tinha alguma coisa aqui na capa, parece. Não sei o que que era. Tinha tipo uma folha aqui na capa. Realmente não sei o que que era. Aqui a gente consegue ver a lista dos personagens, né. O quarteto do som. Gara. Aqui ele tá falando até um pouco da história, né. Aqui no Até Agora. Bem legal. Realmente bem legal. Muito legal. Eu nunca tive... É realmente. É a primeira vez que eu pego um mangá de Naruto, né. Aqui é o capítulo 209. Como vocês podem ver aqui. É a chegada dos reforços, né. Já começa com a Hinata aqui na frente. Bem legalzinha essa arte aqui, né. E como eu tava falando, o canal Dead's Off aí é um canal muito bom. Ele fez uma animação. Eu só não compartilhei na minha aba comunidades animação dele porque eu não sabia se podia. Mas ele realmente fez um anime lá muito legal. Eu vou lembrar de deixar o link aí na descrição, tá. Confere lá que tá muito legal mesmo. O cara desenha bem pra caramba. E você percebe que ele gosta realmente de desenhar, né. Então, tipo, se ele investir nisso, ele consegue ir longe ainda com os desenhos. Eu acho muito legal isso. E os desenhos... Desenho... Eu gosto de desenhar também. Não desenho tão bem quanto ele, mas... Eu pelo menos sei fazer uma coisa ou outra, né. Então, eu acho isso muito legal. Eu acho que as pessoas têm que ter... Nem que seja... Nem que seja como hobby, sabe. Pode até ser como trabalho, mas bem que seja como hobby. Pelo menos ler ou desenhar. Eu acho que são duas coisas que estimulam, né. A criatividade das pessoas. E eu acho que elas deveriam fazer, né. Esse tipo de coisa. Então, como eu sempre falo, eu incentivo a leitura no meu canal. E pra quem gosta aí também, eu incentivo desenhar, né. Eu acho que as pessoas hoje em dia passam muito tempo na internet. E não tem mais isso de ler, né. Ou então desenhar pra poder se divertir também. As pessoas ficam muito só na internet. Internet, internet, rede social. Eu acho que elas deveriam, né. Sair um pouco disso e ficar um pouco mais pra fora, né. Aqui tem a biografia, ó. Bem legal. Muito legal mesmo. Primeira vez, realmente. Primeira vez que eu pego um mangá de Naruto na minha mão. Eu tenho muitos outros mangás, mas de Naruto falando... Mas eu tava vendo aqui. Tem umas curiosidades bem legais nesse mangá, né. Você consegue... O... Kishimoto... É Kishimoto, né. O outro é o outro carinha, né. Ele... Conta aqui umas histórias da vida dele, né. Eu achei bem interessante isso, né. Igual ele falou aqui no negócio da batata doce. Bem interessante isso mesmo. Outra coisa que eu gostei aqui também é o... A parte onde ele mostra um pouco dos assistentes dele, né. Eu achei bem legal. Você consegue ver um pouco do traço dos assistentes que ajudaram ele em Naruto, né. Bem legal. Curti pra caramba. O traço desse cara aqui. Como é que é o nome dele? Yuchi Takura. O traço dele é bem legal. Olha isso. Muito legal mesmo. Curti pra caramba isso aqui. Realmente é um mangazinho bem legal isso aqui. É um mangazinho muito bom, né. Eu não lembro o que eu tava falando antes de acabar o espaço de armazenamento do meu celular, tá, pessoal. Então eu esqueci. Mas esse mangazinho aqui vai ficar num lugar especial ali na minha coleção de mangazos que realmente eu gostei pra caramba, né. Bom, mas é isso aí, pessoal. Eu acho que eu falei o que tinha que falar. Como eu falei, eu esqueci o que tava falando. Então, acho que tá tudo certo aí, né. Não esqueça de dar uma passada no canal do Edsoff. O link tá aí na descrição. O primeiro link desse vídeo aí vai ser o canal dele, tá. Então, não esquece de dar uma passada lá, dar uma forcinha pra ele, né. Bem legal. Curti pra caramba mesmo esse mangá aqui. Muito legal. E acho que é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. Lembrando que toda semana tem vídeo novo aí, né. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Não esqueça de passar no canal do Edsoff. E falou!